Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui seria como funciona a válvula termostática de plástico do carro Vídeo teórico, beleza? Por que o vídeo teórico? Porque no canal tem um vídeo que eu faço um testezinho na prática Mostrando o funcionamento, inclusive tá aqui ainda a vela aqui Então tá na prática, se você quiser ver lá, mas aqui eu vou falar na teoria como funciona Porque tem bastante vídeo mostrando aquela totalmente metálica O conceito de funcionamento é o mesmo, a função é abrir ou fechar, liberar ou impedir a circulação da água A água fria do radiador para o motor ou a água quente do motor para o radiador, beleza? Ali no processo de arreficiamento do carro quando necessário Então ambas funcionam da mesma maneira, beleza? Atingiu determinada temperatura, ela tem que abrir para ter o fluxo de água, a circulação ali Para ver a troca da água quente com a água com uma temperatura mais baixa Só que quando você olha essa de plástico aqui, ela é uma peça composta, beleza? Você consegue até desmontar, já aquelas metálicas parecem até ser uma peça inteiriça, por assim dizer São peças compostas, mas não dá para você desmontar como é o caso dessa daqui E o funcionamento basicamente é o mesmo Mas vamos lá, como funciona, como atua essa válvula aqui Então em determinado momento que se atingiu a temperatura, ela precisa fazer isso daqui, beleza? Aqui ela precisa retrair ou fechar Quando ela fechar assim, o que acontece? Ela vai liberar a passagem da água aqui na frente, beleza? Que até então está vedada aqui Na hora que isso daqui recuar ou retrair, libera a passagem da água, beleza? Só que aqui tem essa mola Ela tem uma ação, digamos assim, ela é bem forte Não é fácil de pressionar ela aqui não Este lado aqui da válvula vai estar em contato com o líquido quente A água quente, o líquido de arrefechamento lá À medida que aquece o líquido, o que acontece? A mola também vai aquecer, beleza? A mola vai enfraquecer Só que nesse caso aqui, a mola não vai puxar essa parte da frente aqui O que acontece é que nessa parte da frente Vou desmontar aqui Tem essa pecinha que vai atuar como uma espécie de um pistão Beleza? Isso daqui também vai estar em contato com a água quente ali e tal À medida que isso daqui aquecer Ele vai gerar uma pressão Isso daqui vai funcionar como um pistão Ele vai sair para fora assim Como essa peça está fixa lá no cavalete O que vai correr é essa pecinha Ela vai correr para trás Ela está empurrando o pistão Mas lá ele está fixo Ele não tem para onde correr O que vai correr aqui? Com isso, a mola está enfraquecida E com essa pressão aqui Ele vai vir para trás e vai abrir a passagem da água Beleza, começa a circular lá e tal Conforme a água começa a esfriar A mola adquire uma maior pressão Começa a voltar ao seu estado natural Vai empurrar para fazer o fechamento E aqui também perde um pouco de pressão E se fecha Beleza? Então esse seria o vídeo teórico Então lá no outro vídeo tem na prática colocando aqui Então à medida que aquece Ele vai saindo aqui Sozinho Beleza? E depois quando a temperatura é baixa O que acontece? A mola empurra ele para ele retornar e fechar Beleza? Então é isso aí galera Gostou do vídeo? Dá um joinha Se inscreve no canal Que em breve estarei postando mais vídeos Falou? Tchau Tchau Tchau